Olá a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Esse é mais um episódio do podcast 20 Minutos com Sâmia. Hoje eu quero debater com vocês um tema que é muito importante, mas que infelizmente não tem tido muito espaço na grande mídia, nos grandes veículos de comunicação. Eu imagino porque deve ter um alinhamento político muito grande entre esses setores junto com o governo para tentar passar aquilo que nós chamamos do desmonte do Estado brasileiro. A gente sabe que já faz alguns anos que tem uma agenda intensa e extensa de retirada de direitos dos trabalhadores. Nós tivemos a reforma da Previdência, nós tivemos a própria reforma trabalhista e foi apresentado no ano passado a PEC 32, que é a chamada Reforma Administrativa. Eu particularmente não gosto muito desse nome, porque reforma parece que vão ter algumas alterações pontuais. A gente poderia chamar de desmonte, de destruição dos serviços públicos brasileiros. Algumas pessoas, quando abordam essa PEC 32, chamam somente como se fosse um ataque aos servidores públicos. É disso também que se trata. Mas, longe de ser uma questão corporativista ou única e exclusivamente de preocupação dos servidores sobre suas carreiras, suas vidas, os seus trabalhos, diz respeito principalmente ao direito da população brasileira usufruir e ser atendido por serviços públicos. E para conversar sobre esse tema comigo, eu convidei e quero agradecer muito a presença, a participação da Márcia Semer. Ela é advogada, procuradora do Estado de São Paulo, mestre e doutora em Direito do Estado pela USP. Também é vice-presidente do Sindiproesp, que é o sindicato que congrega os advogados públicos do Estado de São Paulo. A Márcia tem participado de diversas atividades e audiências que o nosso mandato e outros mandatos e entidades têm construído. E é muito importante a sua participação, Márcia. Muito obrigada. Porque esse tema é muito sério. Eu sinto que tem pouca gente que está sabendo sobre ele. E no momento de pandemia, que a gente completou mais de 400 mil mortos pela Covid-19, justamente pela ausência do governo, pela irresponsabilidade, pelo genocídio que vem sendo implementado, eles querem passar a boiada, fazer uma alteração brutal na Constituição brasileira, no ordenamento jurídico sobre os direitos dos servidores, mas também sobre os serviços públicos, num contexto que todos os esforços deveriam estar voltados somente e exclusivamente para salvar vidas. Pois é, Tânia. É uma pena que um assunto tão relevante como esse esteja sendo discutido nesse momento. Então, primeiro, eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Quero também iniciar minha fala me solidarizando com as mais de 400 mil famílias enlutadas, Brasil afora, porque é uma coisa que toca a gente muito de perto. E dizer que essa reforma administrativa, ela não é só, como você muito bem pontuou, ela não é só uma questão de direito do funcionário público. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma alteração legislativa, uma alteração constitucional que vai mudar a forma como o próprio Estado se relaciona com a sociedade. Quer dizer, o que é uma reforma administrativa? Uma reforma administrativa, ela é um conjunto de regras, que vai disciplinar como o Estado recruta a gente para trabalhar e desenvolver o serviço público. Quais são os direitos desses funcionários? E a partir desses direitos, dessa relação, qual é a relação do funcionário com o poder político? E como é a relação do funcionário com a sociedade? É que o funcionário é um instrumental dentro do Estado. Ele é a parte do Estado que vai operar as políticas públicas, vai operar toda a atividade que é de responsabilidade do Estado. A gente percebe que, infelizmente, a proposta que está sendo apresentada é uma proposta que traz retrocessos civilizatórios, vamos dizer assim, muito grandes. A gente viveu no Brasil, durante toda a Primeira República, quando a gente estuda a história lá no ginásio, toda a Primeira República, a gente viveu naquele esquema do clientelismo, que chama, que é o seguinte, quem conseguiu ser eleito e está no poder, ele convida para participar do serviço público, para ter emprego, as pessoas que são próximas, que são amigas, que são cabos eleitorais, e assim ele se perpetua no poder. Com isso, na próxima eleição, ele vai ter uma enorme máquina de defesa do seu mandato, de defesa da sua candidatura, e essa pessoa vai continuar comandando, vamos dizer assim, o Estado. Com a Constituição de 88, a gente teve uma grande democratização no acesso ao serviço público. E o que essa proposta está trazendo? Está trazendo a possibilidade de a gente voltar lá para a Primeira República, lá para o começo de 1900. Sim, Márcia, você já tocou no aspecto que diz respeito à mudança do ingresso dessas pessoas, dos trabalhadores, para trabalharem no serviço público, ou seja, não seria mais assegurada através de concurso público, mas de modelos de contratação mais precárias. É importante dizer, hoje, até pela flexibilização legal que aconteceu nas últimas décadas, já existem pessoas que trabalham nos serviços públicos, que entram através de contratação indireta, contratação direta, que têm contratos temporários, mas talvez é que a grande diferença seja que eles queiram constitucionalizar e transformar nisso numa regra, em substituir o modelo atual de ingresso. Então, Sônia, quando veio a Constituição de 88, a gente tinha muito do que se chama carga em comissão, né? É o comissionado que é o cara, é o amigo do rei lá. E o que aconteceu nesses últimos 30 anos, né? Da vigência da Constituição de 88? Nós ainda temos cargos comissionados, alguns cargos precisam ser mesmo dessa natureza, eles têm esse viés, porque a pessoa é meio que um interlocutor entre o comando político e o servidor público, por exemplo, um chefe de gabinete, ele faz esse trabalho, né? De traduzir para a burocracia e o servidor público quais são as diretrizes, as políticas que devem ser levadas a efeito pelo corpo de funcionários. Mas isso diminuiu muito, diminuiu substancialmente. Então, o que está acontecendo nessa proposta é que essa coisa que tinha diminuído bastante, ela não só vai voltar a aumentar, como ela vai ter uma relevância enorme, porque exatamente essas pessoas não concursadas é que vão exercer, segundo a proposta, função de liderança, função de assessoramento e função de direção. Então, assim, a pessoa que prestar concurso e tiver, conhecer o Estado por dentro e como funciona todo o seu serviço, ela não vai ocupar esses cargos de direção. Quem vai ocupar são pessoas que vão vir de fora e que não conhecem o serviço público, não conhecem a máquina administrativa. É a mesma coisa se você tiver na tua empresa alguém que entre sem conhecer o serviço para mandar em todo mundo. Vai funcionar? De todas as maneiras que você puder olhar, é um esquema burro. É um esquema burro que pode servir, num primeiro momento, para a gente restituir essa política do coronelismo, vamos dizer assim, essa política de mando político e tal, mas que, do ponto de vista do cidadão, das pessoas que precisam do Estado para ter uma vida digna, é um desastre. Me chama bastante a atenção dessa PEC porque é a impressão que dá que querem substituir pessoas que são preparadas e formadas para trabalharem para o público, para a sociedade, e substituir por uma lógica coronelista de favorecimento político e também ideológico. E isso também está muito casado com também a alteração da estabilidade no servidor, no serviço público. Sim, sim. Porque a estabilidade, ela garante um compromisso com o público e ela também garante que o trabalhador, aquele que está ali no serviço público, não precise necessariamente prestar contas ou ter compromisso direto com a sua chefia, mas sim com aquilo para o qual ele foi preparado, contratado ou aprovado para estar trabalhando. Para mim, são ideias que são muito casadas e que reconfiguram completamente a lógica do público, do compromisso com a sociedade. Então, essa proposta de reforma administrativa, ela tem esses dois aspectos importantes. Esse que a gente estava conversando, de cargos de liderança, de cargos de assessoramento, enfim, de direção, serem ocupados por pessoas que não pertencem ao serviço público e, portanto, não conhecem do riscado, vamos dizer assim. E depois, também esse outro lado, da forma do recrutamento, exigir esse período de experiência que só depois desse período de experiência que a pessoa vai efetivamente ser ou não efetivada. Como é funcionar hoje? Hoje, a pessoa fica três anos em estágio probatório para depois ser efetivada ou não. Mas ela já é servidora pública. Quando ela passa no concurso e toma posse, ela é servidora pública efetiva. Então, inclusive, para ela ser desligada, mesmo na verificação desse período de estabilidade dos três anos, depende de um processo administrativo, de uma série de procedimentos. Agora, como vai acontecer nessa forma que está sendo proposta? Nessa forma que está sendo proposta, a pessoa presta o concurso e ela fica como um trainee, mais ou menos. Ela fica numa experiência total. Ela não é funcionária efetiva e ela vai ser classificada ou não para ingressar no serviço público. A gente não sabe por que critérios. E é isso que nos preocupa bastante, que a gente estava falando que são elementos que indiciam, que demonstram uma intenção ou se não demonstram uma intenção, mas vão permitir a captura política do serviço público pela classe política. E a gente tem como um elemento muito importante na construção do Estado essa distinção, que não é uma distinção absoluta, mas é um distanciamento regulamentar, vamos dizer assim, entre quem é governante eleito e quem é burocracia ou quem é servidor de carreira, que é aquela pessoa que trabalha regularmente no Estado e que auxilia o governante, mas não é exatamente um serviçal do governante, porque ele é um serviçal do Estado, ele é um serviçal de toda a sociedade, não do governante. Então, essa memória histórica do servidor público ela é muito importante. Agora, se o servidor público é um fulano afinado politicamente com uma vertente ou outra, pode atrapalhar, pode atrapalhar a gestão de quem está no governo. Então, o ideal é que o servidor público seja escolhido mesmo pelo mérito, sem nenhuma interface com o que ele pensa ou o que ele deixa de pensar. Imagina hoje, se fosse feito um concurso para médico e com essa fase de experiência aí, a gente pode imaginar que um médico, por exemplo, um candidato aí que não goste da ideia do tratamento plecóce ou da cloroquina, esse não vai ser efetivado no serviço público, entendeu? Então, é perigoso isso, não é brincadeira, é muito sério. Com certeza. Então, é uma proposta muito ruim para a sociedade. As pessoas têm que entender que o Estado custa alguma coisa mesmo, ele não é barato, mas ele não é uma empresa, não é para dar lucro, né? Ele é um elemento de pacificação social, né? De construção de dignidade, de construção de valores. Então, a gente não pode tratar isso dessa maneira aparelhando, né? Ela vai permitir o aparelhamento em larga escala do Estado brasileiro, né? Seja nos municípios, seja no Estado, seja na União. E isso é ruim para todo mundo. Se alguém pensa que isso é bom, não é. É bem ruim. Olha, me permita me dizer, mas isso só podia estar acontecendo no governo Bolsonaro, porque ele, mesmo atualmente, já tenta aparelhar as estruturas do Estado para colocar pessoas que trabalhem para a sua política, para perseguir, às vezes, lideranças sociais. E é um pouco desse movimento que a gente vê se desenvolvendo também. E, Márcia, além desses aspectos, chama muita atenção nessa reforma administrativa a introdução de princípios que são estranhos hoje à administração pública. Um deles é o princípio da subsidiariedade. que, para mim, é bastante importante porque mostra o quanto eles objetivam, na verdade, substituir o Estado, os serviços públicos pela iniciativa privada. Para mim, esse é o grande pulo do gato do projeto, claro, além de um ataque direto ao funcionalismo. Você poderia falar um pouco melhor, inclusive, de outros princípios também que eles objetivam inserir? Então, eu podia sim, Samy. Eu acho que você tocou num ponto fundamental dessa reforma administrativa, ela tem duas faces. A face que eu chamo de precarizante, que é a redução dos direitos dos servidores públicos, direitos que são próprios e são tradicionais do servidor público, como o direito adicional temporal, a licença-prêmio, enfim, a gratificação por ocupar um cargo acima do que você foi concursado para exercer, e tem esse outro viés além dos precarizantes, dos desestruturantes, dos elementos desestruturantes que integram essa proposta de reforma administrativa. E, sem dúvida nenhuma, a introdução desta palavrinha subsidiariedade entre os princípios que orientam toda a administração, eu acho que esse é o, vamos dizer assim, é a coisa mais grave que tem aí nessa proposta, é o elemento mais grave, que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante para explicar para a sociedade a gravidade disso, porque o Estado brasileiro, e eu já tive a oportunidade de conversar com você sobre isso em outra conversa, ele tem um papel a desempenhar muito relevante a partir da Constituição de 88. Então, já no artigo 3º da Constituição, ele fala lá que compete ao Estado reduzir desigualdade, acabar com a pobreza, enfim, dá uma série de balizamentos para o Estado brasileiro e que são obrigações do Estado, porque política pública, por essência, por conceito, é uma coisa que só Estados desenvolvem, não existe política pública desenvolvida por empresa. A Amazon não faz política pública para ninguém, é a maior empresa do mundo, teria talvez maior que muitos Estados nacionais, com muito mais recursos que muitos Estados nacionais, mas não desenvolve política pública, por quê? Porque não tem instrumental para isso. Então, quando a gente ouve o Biden, nessa semana aqui, que passou falando, indo ao Congresso e falando que vai desenvolver uma série de atividades, que vai se empenhar em fomentar a economia para matrizes energéticas limpas e, com isso, aumentar o emprego nessa área, enfim, que vai investir numa série de setores, o que ele está fazendo? Ele está propondo políticas públicas e só o governo pode propor políticas públicas, seja o governo municipal, seja o governo estadual, seja o governo federal. Política pública é um conceito político, sociológico, enfim, mas é um conceito jurídico também que só admite o Estado como protagonista. Então, quando você diz que o Estado vai ser subsidiário, você está dizendo o seguinte, pessoal, acabou a política pública e, se tiver, vai ser um pouquinho, não vai ser em larga escala, você não vai ter o Estado fomentando grandes setores. Por quê? Porque o Estado não vai querer fomentar? Pior, o Estado não vai nem poder fomentar, nem que ele queira, nem que entre um governo que queira, nem que entre o PSOL lá, ou o Sânia, não vai conseguir fazer, não vai poder fazer, porque vai estar lá essa palavrinha subsidiariedade, vai dizer que está ordenando, está dando uma ordem, uma contra-ordem, vamos dizer assim, ao Estado brasileiro, no sentido de que, olha, você só vai entrar quando o privado não puder atender, e isso é muito complicado, isso é muito complicado. De repente, por exemplo, a educação pode se tornar toda privada, você dá um voucher para as pessoas e elas vão todas, entendeu? Para o ensino privado. Então, é isso que a gente quer, então, é um assunto muito importante para estar sendo discutido no meio de uma pandemia, sem transparência, sem a amplitude que isso necessita. Para fazer uma reforma dessa magnitude, você precisava de uma eleição, de uma grande discussão, na verdade, essa reforma, ela quase inviabiliza a Constituição de 88, porque se a Constituição fala, cabe ao Estado fazer A, B ou C, reduzir desigualdade, erradicar a pobreza, enfim, prover ensino público, gratuito, prover saúde pública, universal e gratuita, essa reforma administrativa, ao tornar subsidiário o Estado, ela está desdizendo aqueles outros dispositivos constitucionais. E como é que a gente vai compatibilizar isso? Não tem como compatibilizar isso. Vai ficar muito complicado. Então, ela inviabiliza a Constituição de 88. Não sei qual o interesse em fazer isso, mas esse interesse joga o Estado brasileiro 50, 60, 100 anos para trás. Então, a gente já ficou para trás em muitas coisas no avançar da nossa história. A gente não formou uma burocracia estatal no começo dos 1900, que nem os outros países, que nem os Estados Unidos e os países europeus. Nós fomos começar a formar uma coisa assim na década de 30 com Getúlio Vargas. E só fomos tornar universal mesmo com a Constituição de 88. E ainda em processo de construção. E aí vem uma paulada dessa, que é essa reforma, e ela desdiz tudo isso e joga a gente lá atrás. Gente, essa reforma administrativa tem muitos aspectos, muitos detalhes. tem uma série de materiais circulando pelas redes sociais. A própria Márcia, ela já participou de audiências públicas conosco, outras atividades. Nós vamos divulgar detalhadamente do que se trata, porque é fundamental que todos entendam. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, para que o podcast não fique também muito extenso. Mas eu quero pedir para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo que fique bastante atento. Porque, como eu mencionei, o debate já começou na Câmara de Deputados. começou na CCJ, os debates devem ir às audiências públicas na CCJ. Devem ir até o dia 14 de maio. Depois, ela deve ser aprovada. Claro, nós vamos dar toda a batalha, utilizar os recursos de obstrução, tentar mostrar, inclusive, os elementos que vão contra a lei, que são inconstitucionais. Mas eles já querem instalar a comissão especial que debate mais a fundo as minúcias do texto logo no início de junho. Então, vê, a boiada está passando, o processo é muito acelerado, por isso que é tão importante que todo mundo que está nos ouvindo, sendo servidor ou não, porque toda a sociedade é usuária do serviço público, toda a sociedade, sem exceção, isso vai remodelar completamente o Estado brasileiro no momento em que ele se mostra mais necessário, essa crise da pandemia social, econômica, sanitária, tem mostrado isso. Márcio, eu quero te agradecer muito mais uma vez pelas suas contribuições, também se você quiser deixar um pouco de instruções sobre como as pessoas podem acompanhar o trabalho que você desenvolve junto à associação, onde elas podem procurar também mais informações, eu acho que pode ser bem importante, e um recado também para como as pessoas podem se ajudar na divulgação de informações e na mobilização contra essa PEC 32. Olha, eu acho que tem relevantíssimo isso que você falou, que, na verdade, essa reforma não diz respeito só aos funcionários públicos. Os funcionários públicos atuais vão ser impactados, sim, mas eles vão perder direitos, vão perder os anéis, vamos dizer assim, por enquanto, é horrível, mas os trabalhadores privados já passaram com isso, com a reforma trabalhista, nós também, servidores, já passamos isso com a reforma previdenciária, agora vamos passar com essa reforma administrativa, mas o que eu queria dizer para as pessoas é que a gente não precisa de um Estado barato, de um Estado que custe menos, nós precisamos de um Estado que gaste bem, é isso que nós precisamos, porque um Estado que gasta bem ele atende a todos, a gente tem países aí onde os Estados gastam muito, os países número um em EDH, os primeiros, Noruega, Finlândia, o serviço público é muito importante e quem quiser se interar bastante do assunto, escutem as falas aí da Samia, os podcasts e acompanhem a tramitação, as audiências públicas da PEC 32 no Congresso e nos ajudem conversando com seus parentes, com seus amigos, para alertá-los que está acontecendo alguma coisa bem importante aí e que não é boa para ninguém. É isso. É isso. Marcia, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu também quero agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se você gostou desse papo, também divulga com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, a coisa é muito séria, está sendo muito acelerada e a gente precisa ficar atento para pressionar o Congresso para que os direitos da população brasileira não vão para o ralo. É isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.